E é interessante nessa questão do mundo moral, porque no final da narrativa de Gênesis 3, a divindade expulsa o casal do jardim e coloca um elemento ali, alguém lembra qual elemento, que figura que apareceu ali no final? Então, a palavra querubim, ela já está no plural, só para quem não tem conhecimento do hebraico, é queruv e querubim, esse im no final é o plural masculino, então querubim, na verdade, você está colocando um plural do português no plural do hebraico, você está fazendo dois plurals, então querubim já é plural, ok? São dois querubim, e só para vocês terem uma ideia, uma fotinha de um querubim aqui para vocês, não sei se vocês conhecem, esse é Lamachu, esses seres são da cultura akádica, da akádia, e que passaram para a cultura assíria e depois babelônica. E esses seres eram conhecidos como seres protetores, foram encontradas essas imagens, eram protetores das casas e foram encontradas muitas dessas imagens em portas de palácios, portas de portas de templos, cemitérios, locais sagrados, por quê? Porque esses seres especificamente eram criaturas conhecidas como espíritos protetores, eles protegiam uma casa e foram associados com protetores reais, sentinelas da elite, do palácio da monarquia. E Lamacho ou chado, que era em acadiano, na cultura acadiana, na antiguidade era associada a divindades, mas na Síria já eram mais esses seres protetores. É muito interessante que a descrição dos querubim no Antigo Testamento, você vai ver exatamente essa descrição desse ser alado, um ser que tem um ser que tem um corpo de leão, que tem asas e que tem rosto de ser humano, que nas visões de Ezequiel eles aparecem e eles têm essa função protetora, é uma função de guarda mesmo. E é muito interessante que eles aparecem já nessa narrativa de Gênesis, quando Deus coloca os seres humanos para fora e os querubim eles estão protegendo a árvore da vida que está no jardim. É a árvore que é o santuário, que é o lugar sagrado que precisa proteção. E é muito interessante isso porque a função de Lamacho e da ideia desses seres é exatamente estar na porta dos santuários, nos lugares considerados sagrados, para impedir que aquilo que é profano, ou seja, profano não é ruim, profano é comum, ok? Aquilo que é comum entre sem nenhum tipo de cuidado, tá bem? Então, os querubim, eles são descritos na Bíblia exatamente como essas figuras. Agora, a descrição desses seres, principalmente nas visões de Ezequiel, em Ezequiel capítulo 1, lá no começo você já tem a visão dos querubim e vai encontrar a descrição dessa figura aqui.